Má, tá se apresenta pra gente, por favor, eu sei que você já é muito conhecida, mas se por acaso tem alguém aqui que não conhece a Má, ela vai falar tudo e mais um pouco pra gente. Nossa, e se mais um pouco, eu vou esperar as perguntas dela, né? Será que ela vai falar tudo? Na verdade, eu nunca escondi nada. Deixa eu arrumar aqui que meu cabelo... Se não quiser ficar com... Eu prefiro por causa da voz, eu gosto de ouvir a minha voz. Eu sentia, eu também. Bom, pra quem não me conhece, eu sou a Marcia Imperator, eu fui uma das primeiras no teste de fidelidade, né? Era Marcia Imperator e Oliver, a gente arrasava muito. 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 Tanto que chegou uma hora que o João falou, a gente tem que tirar vocês dois porque todo mundo já reconhece vocês na rua e fala, caramba! Relaciona, né? É, não tem como, né? E eu ouço muito o nome de vocês, Oliver, Marcia Imperator, eu falo assim, gente do céu, eu cheguei a assistir, mas não tanto, né? Porque naquela época... Você era criança naquela época, né? Por favor, que idade vocês têm? Mais ou menos. Quantos anos você acha que eu tenho? Você? Uns 29, 30 no máximo? Não sei. Gente, eu ganhei o dia. Mentira, 42. Ah, vai cagar. Depois eu quis se estressar. Sério? Não, mas eu falei um vai cagar com respeito, com carinho. Você falou, horário não é comigo, com falta de educação. Ela só fala, amiga, puxa, eu não sabia, não fui eu que marquei o horário. Deixa eu ver aqui que a galera... Tem maneiras pra falar com as pessoas? Foi assim. Mal educada, mal educada, grossa. Ah, eu sou mal educada, era essa bagaça. Grossa, mal educada. Amorzinho, você tem essa idade toda? Sim, tenho. Então, eu vi aqui a forma agora, né? Amorzinho, mal educada. Ih, eu acho que vai ter que me retirar desse podcast. Não vai, não. Não vai, não. Até o final do programa eu vou te ensinar a ser educada. Ou não, né? Tem gente que é... Já sou assim, eu tô lascada. Ah, é complicado. Que idade você tem, Monique? Não interessa. Opa, não. Tá vendo a grosseria da pessoa? Tá vendo como eu não tô errada? Como se não lembra a minha idade. Pronto, não vou... Ah, meu amor, a gente tava fazendo outras coisas pra lembrar agora a idade. Então, não precisa falar agora que eu não quero saber. Mas não fala pro público. Agora é o seguinte, vamos conversar nós duas aqui. Pronto, ela quer fechar a janelinha. Quais são as perguntas que você vai me fazer, né? Porque... Eu só vou ficar aqui assistindo. Gostei do seu sorriso, você é super simpática. Peitão lindo, hein? Caraca, ó. Quer pegar? Quero mamar neles. Acho uma mamadinha no final do que a rola, hein? No dela? No dela. Você eu vou conversar pouco, tá? Oi, já te estudo. Cara, pena que você tá de batom vermelho, né? Então, borra, né? Por que batom vermelho, né? Por que a gente coloca batom vermelho? Mas você sabe que eu me arrependi depois que eu passei? Eu falei assim, gente... Um lencinho, por favor, aí, produção. Gente, que ideia eu tava na minha cabeça de passar um batom vermelho. Né? Num podcast desse, com a Márcia, com a Monique. Não, com a Márcia. Entendeu? Vai que a Márcia resolve borrar meu batom, né? Cancelada, Monique. Produção, põe aí aquele fail, assim, na Monique. Tipo, isso. Coloca uma máscara aí no rosto dela. Põe uma máscara no rosto dela. Monique, o que que você sugere pra você recuperar a conversa, a simpatia, o entretenimento de vocês duas? Ela tem que mudar a forma dela. Peraí, Marcia, peraí. Amor, pô. Eu vou ter que ser leve, né? Eu vou ter que ser leve aqui nas perguntas. Me maleável. É que hoje, sabe o que que ela fez antes de sair de casa? Ela afiou a ferradura. A ferradura, assim, pra quem conhece, a Monique, ela é assim. É que, gente, eu sou muito autêntica. Você não foi assim quando você chegou lá naquele lugar. Posso falar o lugar? Gente, que acha que é ignorância, mas não é. E eu vou ser bem sincera. Eu convidei a Mar com o maior carinho pra ela estar aqui. E o resto não é do meu, da minha ossadura cuidar disso. A minha ossadura? A minha ossada. A minha ossada. É, da minha ossada. Errei na minha ossada. Agora ela tá querendo me tirar. Deixa eu tirar, deixa eu me tirar. Não é da minha ossada. É o resto, né? A produção que tem que organizar todo o resto. Sim. E aí, a produção, às vezes, atrasa no que eles têm que fazer. E aí, fica... Aí, é da sua ossada. Dá uma resposta gentil, amiga. E quando ela veio aqui, o que marcaram comigo foi outro horário. A Mar chegou num horário dela, que tinha marcado com ela tudo certinho. Só que eu não sabia dessa alteração de horário. E quando ela veio falar comigo, ela veio falando que tinha horário pra ir embora. Também veio acelerada no jeito dela de falar do horário de morro. Não, mas eu já tinha falado antes de vir, amiga. Eu ia começar uma filmagem bem rapidinho, mas eu não sabia. Quer que eu mostre? Ah, eu não sabia do seu horário. Aí, eu falei assim... Má, não foi comigo. Eu... Ver o tempo que você precisa chegar no outro local pra gente resolver isso. Porque pra mim era um horário. E com ela, marcaram outro. Ai, quem se lasca? Sou eu. Eu não fiz nada. Mas, realmente, eu tenho um jeito de responder muito autêntica. E que, às vezes, pra quem tá ouvindo, acho que é ignorância. Só que eu quero te pedir desculpa. Ah, eu tava esperando esse momento. De verdade. Não foi, desculpa. Tá bom, por favor. Ai, gente! Não foi. Fizemos as fases. Só que vamos correr, então, porque esse é TT pra ir embora. Gente, porque vamos lá. Errar é um ano, né? Assumir que errou. Você entendeu? Agora não foi na... Ok, tá bom. Agora eu aceito. Bota a culpa no assessor. Agora, bora botar pra quebrar. O assessor precisa fazer as coisas. Ó, me ajuda, assessor. Porque, senão, eu não consigo te ajudar. Tá? A nossa participante gostosa, maravilhosa. Ela tem horário aqui. Eu vou fazer ao máximo pra entregar esse podcast pra vocês. Eu já tô nervosa. Marcia continua falando. Não, nervosa tava eu. Agora eu parei de tremer. Eu ainda tô um pouquinho. Eu dei uma relaxada nela ali, entendeu? Aí depois foi. É, entendeu? Aí já teve aquela quebra de peito, aquela quebra de boca, batom vermelho. É que ela veio aqui esfregar o peito na minha cara, entendeu? Aí mudou o foco. Deu uma acalmada. Tá bem? Sempre tem um negócio. Pronto. Pronto. Bora lá. As patadas que você deu daqui pra frente eu vou levar como brincadeira agora. Por favor. Mas tá bom. Fechou. Bora lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau.